Faça um bom uso, deputado. Um abraço. Quinze minutos, presidente. Vai treze, vai treze. Presidente, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar, né, Vossa Excelência, dizer que conseguimos as assinaturas que tínhamos apresentado pelo Partido dos Trabalhadores e também pela minoria. E, portanto, os deputados estão cumprindo o acordo que fizemos e eu quero felicitar a Vossa Excelência que ajudou para que isso, de fato, ocorresse. Então, agradecer a Vossa Excelência pelo empenho do acordo feito, cumprimentar o nosso relator, deputado Arthur Oliveira Maia, cumprimentar o ministro Paulo Guedes e também o Caio, que está aqui conosco também na assessoria técnica. Quero cumprimentá-los, mas quero entrar no assunto da reforma, porque a explanação do ministro, me permita, ministro, foi uma explanação sobre o que o senhor acha do servidor público, mas não o que está na reforma. Eu quero discutir o que está na reforma. Isso é que importa. Porque o senhor não será ministro eternamente. E, portanto, a lei e os termos da lei determinarão o que vai acontecer depois. Então, eu preciso ir no conteúdo dessa reforma. A primeira pergunta que eu falo é a quem a reforma atinge. Essa é a primeira pergunta. Por que eu pergunto a quem a reforma atinge? Porque ela não atinge os que estão no regime diferenciado de carreira específica. Espero que o senhor tenha lido a PEC. Ela não atinge os que estão em regime diferenciado que são carreira específica, ou seja, os membros dos poderes. Esses não são tocados na PEC que o senhor enviou para cá. Esses são os setores que mais ganham do servidor público. Eles não estão na PEC. Magistrados, procuradores, promotores, deputados, defensores, advogados-gerais da União, não estão. Também não estão na PEC os militares. Os militares são esses que, segundo o levantamento do próprio Ministério da Economia, em 2020, a União desembolsou R$ 19,3 bilhões para dependentes de militares. Seu ministro, o senhor não colocou esses militares na PEC, que são os que têm, aí sim, o que vocês chamam de gasto maior. Então, veja bem, nem os magistrados, nem os promotores, nem os procuradores, nem os defensores, nem a advocacia-gerais da União, nem os militares. O andar de cima, o extrato superior do funcionalismo público não está na reforma, ministro. Estou mentindo? É a primeira pergunta. A segunda. Vocês estão falando que, em lei complementar, vão dizer o que é carreira típica de Estado, que também não estará na reforma, porque esta terá carreira, terá concurso, terá estabilidade, e mais o que precisar, as carreiras típicas. O relator já disse que, para ele, carreiras típicas são aquelas exclusivas. E exclusiva, para ele, é os que trabalham em polícia militar, que já não está na PEC, delegados, fiscais. Então, mais uma vez, a parte de cima não está na PEC. A pergunta é isso mesmo, ministro, que o senhor queria? Retirar toda a camada e o extrato superior dos servidores dessa proposta de emenda constitucional, ou eu estou mentindo que isto esteja na PEC? Não está. Será incluída? O ministro vai mandar para cá uma outra emenda anexada, essa, para incluir o andar de cima? Ou vão ficar apenas o andar de baixo? O andar de baixo está na PEC. Quem é o andar de baixo? 57% dos servidores públicos são dos serviços municipais. Os servidores municipais estão na PEC. Os servidores estaduais, em torno de 33%. Os servidores federais, em torno de 10%. Destes que estão nos municípios e nos estados, a imensa maioria, ministro, são trabalhadores de educação, trabalhadores da saúde. São a imensa maioria. Deve chegar o quê? O Caio deve saber de cor. 60%, 70% dos servidores são da saúde e educação. Em torno disso. Estes estão na PEC. Esses estão. O setor de educação, de saúde, o andar de baixo. Aqueles que recebem até 2,5 salários mínimos estão na PEC. Que V. Exª, junto com o presidente Jair Bolsonaro, enviou para cá. E serão atingidos. Ah, não serão atingidos esses, serão só os futuros. Eu vou chegar depois. Se esses também não estão, porque estão também. Mas o fato é que aqui, na leitura da PEC, o andar de cima foi retirado e ficou o andar de baixo. Então, deputado Paulo Teixeira, se nós aprovarmos essa PEC, nós estaremos incluindo aqui os servidores que ganham até 2 salários mínimos, 2 salários mínimos e meio. Mas os demais não entrarão. Eles já estão livres. O ministro já os livrou. Ele pegou apenas os Barnabés. Por que só os Barnabés têm que ser atingidos? Essa é a primeira questão que eu queria levantar. Repito que os militares não estão. Inclusive, lembro que R$ 19,3 bilhões a União gastou, segundo dados do Ministério da Economia, com dependentes de militares. É muito dinheiro. Fora a reforma da Previdência, que vocês também deram um jeito de retirá-los. É isso mesmo? É para entrar só esse andar de baixo? É a primeira pergunta.